Viva os pássaros, das matas, das florestas, na catinha e no cerrado, Pássaros em festa, pássaros. Viva os pássaros da boemia, Pássaros da estrada, pássaros, poesia, pássaros. Brinde os pássaros que bebem água. Passarinho no pé, passarinho no pé, passarinho no pé. Viva os pássaros, das matas, das florestas, na catinha e no cerrado, Pássaros em festa, pássaros. Viva os pássaros da boemia, Pássaros da estrada, pássaros, poesia, pássaros. Brinde os pássaros que bebem água. Pássaros dau no pé, pássaros. Música